A loja de roupas feminina já tem quase 40 anos no mercado. Ao longo desse tempo, a maneira de comprar vem passando por mudanças. O período pandêmico consolidou as vendas online. Boa parte do dia da Joelle é sempre com o aparelho telefônico nas mãos respondendo às clientes. Hoje, as compras pelo Instagram da loja já representam 30% das vendas. Através do online, a gente está trazendo muita gente aqui na loja, né? E fora a venda online mesmo, mas muita gente estava chegando até a gente na loja por conta da nossa propaganda, a nossa divulgação pelo online. Com o fluxo de vendas aumentando, já se pensa em investimentos específicos para o e-commerce. Hoje, por exemplo, a gente já tem uma vendedora que só atende online, né? Porque a gente vê a necessidade e realmente todo dia a gente está respondendo cliente, a gente manda foto. Então, assim, é um público realmente que está crescendo cada vez mais. Inclusive, estamos com outros projetos, né? Para o ano que vem, para que a gente se estruture mais. Segundo uma empresa de criação de lojas virtuais, os empreendedores cearenses tiveram um crescimento de 20% de faturamento no primeiro semestre desse ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, pequenos e médios empresários movimentaram 79 milhões de reais por meio do comércio virtual nos primeiros seis meses desse ano. Especialistas afirmam que agregar a venda física ao sistema e-commerce depois da pandemia passou a fazer parte do cotidiano de várias empresas por causa de uma mudança natural de consumo. Muitas vezes o pedido chega pelas redes sociais e, para isso, tem que ter pessoas capacitadas para fazer o atendimento desse cliente. Uma dica para os empresários que querem investir no comércio virtual é fazer um estudo de comportamento dos seus consumidores. É interessante estudar o dia a dia do comportamento do seu consumidor. E, à medida que ele começa a entender esse comportamento do consumidor, ele vai analisar outros números dentro da empresa. Ou seja, qual é o custo de eu manter uma estrutura só de distribuição? Qual é o custo de eu manter uma estrutura física, uma loja? Será que eu posso complementar a venda online junto com a minha estrutura de venda física? Então, cada negócio é um negócio diferente, tem as suas particularidades. O SEBRAE tem como dar todo o suporte a quem quer entrar no ambiente virtual. Desde cursos online, trilhas digitais e também ações, eventos e consultorias presenciais.